Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Júlia Miranda, sou aluna da agronomia e hoje trago para vocês o vídeo referente a monitoramento agrícola em tempo real, novas inovações e tecnologias. Mas o que é o monitoramento em tempo real? Bom, o monitoramento agrícola funciona como um apoio para coletar e analisar dados em tempo real, permitindo que os agricultores desenvolvidos na gestão agrícola tomem medidas proativas para reduzir os riscos. Qual é a importância do monitoramento agrícola em tempo real? Desde sempre, o mundo vem tentando cada vez mais melhorar o uso dos recursos naturais renováveis ou não, visando evitar desperdício e futuro escassez. No âmbito agrícola, não podia ser diferente. O monitoramento agrícola em tempo real permite a avaliação de diferentes situações com maior precisão, rapidez e eficiência, podendo assim reduzir custos de operação e aumentar a lucratividade dos negócios, além de otimizar o uso de recursos, como mencionado anteriormente, como água, fertilizantes e pesticidas. Nós também podemos fazer outras análises por meio do monitoramento em tempo real, como análise das condições de solo, pesquisa de qualidade, textura, fertilidade e níveis e nutrientes, além da análise do clima, visando prever mudanças climáticas e eventos meteorológicos extremos, como secas, geadas e chuvas. No cenário brasileiro, nós podemos citar a produção de grãos, que possui diversas dificuldades relacionadas ao seu acompanhamento devido ao tamanho territorial. Além disso, os produtores rurais adotam diversos tipos de cultivos que exigem estudos para otimizar a produção dessas commodities. Mas quais tecnologias e inovações nós podemos empregar nesse processo? Bom, podemos citar imagens por satélite, que são fundamentais para apoiar as análises de áreas com aptidão agrícola, evolução de culturas e realizar o acompanhamento da movimentação das fronteiras agrícolas. Os dados fornecidos por satélite podem realizar o censureamento remoto para otimizar a cadeia produtiva do negócio e melhorar o processo de tomadas e decisões. Os drones podem auxiliar em diversas situações, garantindo mais precisão durante o processo produtivo, a exemplo do monitoramento das culturas antes, durante e após os atos naturais. Como exemplo, nós podemos citar o monitoramento das culturas de arroz no Rio Grande do Sul, após essa tragédia que foram as enchentes que aconteceram lá. O censureamento remoto é o tipo de tecnologia que utiliza satélites, drones e outras aeronaves para coletar imagens e dados sobre a superfície da Terra. Incluindo imagens de alta resolução, multispectrais e hiperespectrais, podendo gerar informações úteis no monitoramento e crescimento das culturas, detectar problemas de saúde das plantas e avaliar a qualidade do solo. O Big Data é um termo utilizado para se referir a uma grande quantidade de dados gerados, coletados e analisados massivamente. Essa tecnologia pode ser empregada durante o processo de monitoramento agrícola para obter informações úteis que utilizam o aumento da produtividade e otimização de processos. Como inovações, nós podemos citar a agricultura de precisão. É impossível falar de monitoramento em tempo real sem mencionar a agricultura de precisão. Os fundamentos para a agricultura de precisão moderna, como conhecemos hoje, vem do início do século XX. Porém, somente na década de 1980, na Europa e nos Estados Unidos, com o desenvolvimento de microcomputadores, sensores e softwares, é que a agricultura de precisão tornou-se viável para os produtores. Apesar da importância do Brasil no cenário agrícola, a agricultura de precisão brasileira está ainda em uma fase muito excipiente. Sua ampliação favorecerá o negócio agrícola nacional através da otimização dos investimentos de recursos na produção. Periodicamente, a USP, por meio da ESAL, que realiza simpósitos de agricultura de precisão. Esses eventos podem evidenciar a atual condição da agricultura de precisão no país e dão aos especialistas um rumo das metas futuras. As modificações da cadeia canavieira, como exemplo, na produção nacional utilizando a agricultura de precisão, certamente implicarão em uma expansão exponencial da agricultura de precisão. Entre esses aspectos, a gente pode destacar a grande expansão da mecanização do cultivo da cana, a exigência legal de redução da área de queimadas dos canaviais antes da colheita, os inconvenientes no processo de produção gerados pela colheita da cana crua, avaliar a agricultura de precisão ao cultivo canavieiro, aliar essas duas coisas, a agricultura de precisão e o cultivo canavieiro, vai manter o Brasil como o maior produtor mundial de cana de açúcar e, sem dúvida, vai contribuir para diminuir os impactos ambientais. Com toda certeza, a agricultura de precisão conta com o monitoramento de tempo real. Mas quais são os fatores positivos no monitoramento em tempo real? Bom, nós podemos citar a redução dos desperdícios. A exemplo da análise contínua das condições do solo, é possível que haja a correta programação dos sistemas de irrigação e drenagem de solo, evitando desperdício hídrico. Os dados fornecidos em tempo real permitem o correto planejamento de operações de produção logística e transporte. Assim, o monitoramento permite a capacitação dos agricultores para realizar tomadas de decisões e agir de maneira mais precisa e eficiente. Os critérios ECG. O ECG, o ESG, é um conceito que aborda os critérios ambientais sociais de governança do negócio. O monitoramento permite a realização de diversas análises essenciais relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e de governança, como o uso eficiente dos recursos naturais e o monitoramento dos desmatamentos. Prevenção de riscos. O setor agropecuário pode ser afetado por diversas variáveis, como pragas, doenças, alterações climáticas e muito mais. Para exemplificar, nós podemos citar as quebras de safra, que podem ser previstas através de comparação em tempo real com as outras lavouras de uma mesma região. Prever os aspectos que podem influenciar a produtividade de uma safra, gerando maiores garantias de investimento. E a redução de impactos ambientais. Atualmente, é possível enxergar o aumento da preocupação e apelo com a sustentabilidade em impactos ambientais, já que a grande pergunta que se faz é que mundo nós queremos deixar para os nossos descendentes? Nós já sabemos que o mundo que nós conhecemos hoje, com abundância de recursos, não estará mais disponível, não estará mais assim em uma quantidade assustadoramente pequena de tempo. Por isso, o monitoramento em tempo real, agrícola, nos permite avaliar como e quais serão os métodos tomados para agir em tempo hábil, evitando perdas e desperdícios e também possíveis catástrofes futuras. Agora, eu vou citar alguns locais que já utilizam o monitoramento em tempo real. No Brasil, a gente pode citar os locais com grandes produções de soja e grãos, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o expoente Mato Piba. Os Estados Unidos é um exemplo de local que utiliza monitoramento em tempo real com as grandes produções nas regiões agrícolas. na Europa, e na Europa a gente pode citar locais como a Alemanha, com o grande poderio de maquinário que eles têm, a França, entre outros locais. Bom, foi isso. Espero que eu tenha conseguido falar um pouco, esclarecer algumas coisas sobre monitoramento agrícola em tempo real. E até uma próxima. Obrigado. Obrigado.